Música Primeiro-ministro do seu povo Timor-Leste, Atulabeli Alua, Igreja de Contribuição e a Tempo Resistência. E a sábado, Semana Né, Governo, Relau, Ceremonia, Liturgia, Palavra, onde fomenazem para o Monumento Histórico Tolo e o Município Manatuto, anessa Monumento Arautos do Evangelho, Monumento Municipal Manatuto, no Monumento Paz no Reconciliação. E aí no discurso, o primeiro-ministro, o seu cidadão roto, Atulabeli Alua, Igreja de Contribuição para Timor na luta e a situação difícil do Timor-Leste reta na independência. O nome Bacuto, a me presta homenagem agora para missionários aos religiosos, a Sira, na Bé, o livro de O Neném. E aqui era ULU, e a Tempo Português era ULU, antes do 25 de Abril, a Escola de O Neném, Missões, Missão. Padre sira, minha é ULU, antes do nosso Nós, todo o fundo, nós temos que desempenhar papel, não é difícil ou importante ir, onde liga a resistência. O maluco, se ele é livre, não vai? Mas cá, onde tem o latinho da Costa Lopes. Obrigado, até o tempo, e pode ser, mas o René, pode ir te relembrar. Também a história de nós, agora, a Magrida Torebou, e tem que fazer a história de Beúlu, de Dias. Não a Dias que a gente aprende. Não a Dias que a gente aprende. Então, lá, não faz. Quando foi, não faz em baixo, lá vai, foi, sai, Sire. Fui, na bella Lua. Na bella Lua, cadê? René, Sire, né? René, e a Sire, Lima, quando a Sire, sai, bode, serve a Roria, povo nem, povo nem bactírus, povo nem herói, povo nem maca, merece, e do ruto, nem, nem, com o permisso, bode, nem. Bispo de César Baukau, Dom Leandro Maria Alves, agradece-se ao governo no meu esforço e durante a atividade, né? No russo, cidadão, outro, a tua moto, que hoje desenvolve timor para o futuro e da nebe, dia Clio. É, e a Mós, monumento, vá, Itania, na ilúlic, sire, religioso, religiosa, sire, devem acusir, Rai, Manatutune. Nerune, Ita, agradece, da Lataan, vá, reconeximento, devem acusir, parte igreja, nenian, devem acusir, monumento, Itané, pode, Hálo Itanóin, vá, igene, Manatutu, an sirvotu, devem acusir, durante, né? O, sire, an, dedica, ser, nematene, tomak, hodi, tebeledehan, hari, lá, state, Manatutu, mayve, imor, lor, sire, nerune, baronana, obrigado, vá, esforço, tomak, devem acusir, haló, baitanirain, nomos, baitanirai, igreja. Nerune, vai, kusliu, va, batu, neve, makita, haló, hamotu, kihené, kusu, va, sran, sire, vai, to, totu, neve, maki, hakara, kia, hatu, hatek, va, zemlu, emas, ser, neve, makvalu, lay, hona, meve, balu, simoris, hatek, va, sire, ni, esforço, tomak, sacrifício, neve, maksir, halo, nedoni, lalos, ne, lulik, ser, neve, maki, hene, de, meve, hatek, veit, ni, lide, sire, lide, resistore, sire, neve, maksir, sire, ne, sa, nens, en, inspirador, neve, maki, spire, ito, hotu, hatu, insaita, vele, tau, ne, on, tau, liman, hamotu, odibeli, lori, tenenassau, da neve, oi. Antes, lau, cerimonia, liturgia, de palavra, odifomenazen, religioso, non, religioso, sir, ni, sacrifício, e a parte da der, igreja, no governo, halau, uluk, missa, agradecimento, e a parroquia, santo António Manatutu, no inauguramos, estátua, santo António. Maritura Costa, Ziamen.